Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Isle Dessa vez rapaziada, eu tô jogando aqui no Dominion Survival Que por sinal é o meu servidor e o servidor do Ancestral A gente tem uma parceria, a gente tem um servidor aqui Se você é o jogador de The Isle, eu já quero aproveitar esse momento pra convidar você a vir jogar com a gente aqui É um servidor regrado com regras básicas rapaziada Pra neutralizar o QoS, o Mixpacking, o Overpack e é claro a ação de hackers É um servidor bem equilibrado, bacana pra você ter uma experiência de semirrealismo real Bacana mesmo, tá? Então se você é um inscrito Master Over Ultra Power, mano, já vai largando o like aí é claro Agora no início do vídeo e compartilha pra ajudar na divulgação, beleza? Se não for inscrito ainda, mano, se inscreve aí agora e seja muito bem-vindo Lembrando que o link do nosso servidor tá aí na descrição desse vídeo Passa lá, dá uma lida nas regras E depois é só você ir no jogo, na aba Uno Oficial e pesquisar por Dominion Survival Como tá aparecendo aí agora E aí você vai achar o nosso servidor, beleza? Isso aí é tudo então rapaziada, bora pro vídeo Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, obviamente É ir atrás de comida, porque a gente já nasce aqui morrendo de fome, né rapaziada? A gente pode ir ali pra migração e os santuários estão na mesma direção aqui A gente não vai achar comida não Então vamos correr logo pra lá, né? Torcer pra não encontrar nenhum carnívoro aqui no caminho Opa Tô ouvindo barulho de carcaça aqui, cara Nossa, é um outro diabo Caramba, isso não é um bom sinal Cara, já tô passando por uma situação complicada aqui Que eu preciso achar grama Pra manter a minha fome ali No mínimo, né? Porque o herbívoro não morre de fome, galera Mas eu não tô achando nem grama, pra você ter ideia Só lá naquele pasto ali que eu vou achar Ó, cheguei na grama, finalmente Vou encher um pouco a fome Perfeito Não enche mais que isso não, galera É só pra não morrer mesmo E vamos continuar seguindo pra migração ali Eu acho que eu me arrependi de ter escolhido essas cores aqui, galera Mano, tô parecendo um camaro, velho Tá dando pra ver de longe Eu vou ter que descer pra praia aqui E essa praia aqui é perigosa, galera É um espaço muito aberto Eu fico muito exposto aqui, mano Chegamos no local da migração, finalmente Agora eu tenho que achar comida, galera Vamos sair farejando aqui Pra ver se a gente acha Alguma dieta Nas redondezas Oxi Caramba, tem um bicho ali na frente Eu não sei o que é, não Tá em cima da pedra, mano E agora? Olha lá É um tenonto, cara Olha ele aí Eu vou seguir meu caminho Porque não faz muito sentido eu andar com eles A gente não vai poder se ajudar Aqui no servidor Eu só posso ajudar Animais da minha mesma espécie E estando em grupo, tá? Se eu não estiver em grupo Eu também não posso ajudar Eu não posso interferir Deixa eu parar aqui pra ver se eu acho Comida Eu não tô achando comida, não, cara E eu tô na migração, hein Tem umas folhas ali Mas nada que faça Ah, aqui tem dieta Aqui tem dieta pra gente Ah, não brinca que tá lá em cima Tá de brincadeira, meu irmão Hum, tem mais dieta aqui na frente Mas o S Ah, ali do outro lado tem também Boa, vamos pegar a dieta perfeita, cara Já vamos pegar logo os dois risquinhos Que tá aqui na frente E a gente atravessa ali o rio De água salgada E a gente já come Ô, louco, é isso aqui? Vamos comer, então E eu tô com fome suficiente aqui pra Encher minhas dietas, hein, galera Boa demais E nós estamos na área da migração É aqui que a gente tem que ficar Acabar de encher as dietas Eu só vou me esconder no meio do mato ali E esperar eu crescer um pouco mais Vamos pegar aquele S ali E a gente deita E espera Eu já tô com um tamanho aqui Bom pra derrubar as coisas, tá? Pra dar um dano absurdo O diabo será? Se ele tá meio que Digamos assim, quebrado Então, desse tamanho aqui A gente já é muito forte Mas muito forte mesmo Lembrando, galera Que o crescimento aqui no servidor é Se eu não me engano 20% mais rápido do que o normal, tá? Então, se você junta a dieta perfeita Que eu fiz aqui, cara Você cresce absurdamente rápido Eu acho que mais do que isso Fica um pouco Fácil demais Às vezes a gente separa um dia Pra fazer um evento de 2x Aí o crescimento fica duas vezes mais rápido Tá ligado? Tá ligado? Caramba O bicho agacha, esqueci Cadê ele? Ah, tá ali Vamos embora, seu pomba Olha o miserável aqui Agora eu perdi Agora eu perdi ele de vista Ó Tá dentro do mato ali Miserável Meio difícil ele fazer alguma coisa contra mim sozinho Olha, tem um hominem ali Olha, tem um hominem ali Toma Safado Ficou grudado Ficou grudado na minha cara ainda Como é que eu tiro isso daqui agora? O cara veio da mesma direção que o Dilo, cara Eu só precisei fazer um grunido e ele veio seco Eu achei que quem ia vir era o Dilo, né? Isso deu mal Chegamos Pô, finalmente, cara Quando completei o S Eu queria 3 bolinhas, cara Mas eu não tô achando 3 bolinhas Ai Puxa, qual foi? Perfeito, galera Vou completar o S Só vai faltar os 2 risquinhos mesmo Que eu não tô achando aqui, cara Não tô conseguindo encontrar Acho que não tem Nessa área não deve ter mesmo Tem imigrações que não tem todas as As dietas mesmo Isso é normal A gente tem que esperar A próxima Pra ver Se vai ter Nossa, galera Será que dá pra beber água aqui, velho? Ai, caramba Eu vou tentar beber no máximo O máximo na pontinha possível Eu não sei se o Dino pega a gente Aqui Ai, tem um Dino aqui, pomba Mano, tinha um Dino ali, velho Que susto, galera Aquele diabo ali Aquele diabo ali Não pode me proteger, galera Não pode me ajudar Porque a gente não tá em grupo, tá? Eu geralmente quando gravo de herbívoro Eu gosto de gravar solo Esse cara Esse cara Ele vai fazer besteira, cara Nossa, eu já tomei uma Toma 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 Quase Um serato sozinho Não tem o que fazer, não Meu parceiro Meu Deus, velho Vocês viram como é que é bugada a hitbox DC? Diablo, mano Eu acertei o cara de longe, velho Vai acabar com a estamina, esse serato Toma Peguei Mais uma Tomou Matei Caraca, mano Vamos ver como é que eu fiquei? Nossa, galera Fiquei no amarelinho, tá? Nossa, velho Primeira vez que eu tô jogando de Diablo, mano Até que a gente foi bem, fala aí Eu achei que eu ia Eu achei que eu ia mamar aqui, tá? Agora eu preciso me esconder e me recuperar, cara Tá louco É, tá começando a escurecer E eu ainda tô com sede, galera Eu acho que eu vou ter que ir pra aquele Pro lago que tem ali em cima, cara Porque ali tem um leino aqui, não dá pra beber, não Sem chance Vamos correr pra lá Tentar buscar água lá em cima Debaixo da ponte que tem ali Ih, tem um diablinho aqui, ó Tentar buscar água lá em cima 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 Já não estou vendo ele ainda não, galera Parece que ele foi embora É, ele está aqui ainda Meu Deus, chegou outro Diablo Ele vai matar o cara que não tem nada a ver Vou tentar impedir Ah Diablo, vai embora Pior que ele misturou os engage todinho aqui Ele está achando que esse cara é meu amigo Meu Deus do céu Fiquei Tomou uma Deve ter ficado muito ruim já, tá? Boa É isso Ai, como que eu errei? Boa Eu não posso atacar de qualquer jeito Senão eu acerto ele, galera Toma Toma Toma, boa Isso Arrasou, velho Bom demais Isso aí, cara Eu achei que ele não ia aguentar, rapaziada Mas esse filhote aqui já é forte pra caramba, cara Que? Ah não, chegou outro, velho Meu Deus do céu Tem um bando de galho e mimos seguindo a gente ali Eu não sei pra que Porque a gente não pode dar proteção a eles Vamos indo Vamos indo Vamos indo Opa Não, não Não, não Caramba Caramba, mano Ai, não Ele tem que ficar no meio das pedras Ai, ai Mais uma Fiquei com medo de acertar ele Boa É isso Cheguei aqui com os meninos pra beber água Bom, aquela hora não tinha nada, né Vamos torcer pra que agora também não tenha Tem o que fazer aqui Tem que arriscar, cara Aqui só botando a cara e bebendo mesmo Mas o Danny quando ele chega aqui Ô galera, ele chega aqui muito ruim, tá Tipo na beira da morte Porque a caminhada na terra firme é Ardua demais pra ele Então é muito difícil vir alguém pra cá Não é impossível não Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Mano, se gostou Deixa o like aí Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, beleza? Eu tenho certeza que você curtiu, cara Se não for inscrito no canal ainda Mano, se inscreve aí agora E seja muito bem-vindo Claro, deixa aí o seu comentário Lembrando que eu tô jogando aqui no Domínio Survival Que é o meu servidor em parceria com o Ancesto O link do nosso Discord do servidor tá aí na descrição desse vídeo, velho Passa lá, dá uma lida nas regras E aí vai na aba Uno Oficial No jogo mesmo, onde ficam os servidores E pesquisa por Domínio Survival Como tá aparecendo aí na tela Beleza? E aí, você vai poder entrar aqui e jogar junto com a gente, mano As regras são básicas Aqui você tá livre de hacker, QoS Grupos de mixpack e overpack Aqui as regras são pra você ter uma gameplay legal, velho Não ficar morrendo toda hora por causa de matança Pro servidor não virar uma arena, tá ligado? O servidor nosso é de semi-realismo Tenho certeza que você vai gostar pra caramba Mas é isso, rapaziada Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou aí Valeu